É isso aí galera, aqui é a Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Eu sou o Bois, professor de saltos de futebol aqui da Queda Livre, e estou aqui com o John, que é diretamente da Colômbia, está aqui no Brasil, seja bem-vindo na Queda Livre Toca aí brother, bom salto para a gente aí, quem veio saltar com você aí? Cadê, vamos mostrar essa galera aí, que mais, que mais, todo mundo aí, maneiro, vamos ver se vai ser aprovado então Bora galera, junta todo mundo aí Vocês estão sem paraquedas, preocupados com óculos Isso aí galera, bom salto, olha aí cara de super heróis aí Bora Bora Música 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 E aí o Brasil, vai ter um óbito pescoço. Parabéns! É nóis, Joe! Colômbia, Brasil! Fala do céu, olha a paraquedas no chão, Joe de volta para a terra! Parabéns, Joe! Curtiu, velho? Saltão, hein? Recomendo a queda livre? É, recomendo! Quer deixar uma mensagem para a família sua lá? Deixa a mensagem aí para eles verem o vídeo. Ei família, sobre mim! Se quiser falar espanhol, a gente se quiser. É nóis, parabéns! A galera toda aí, olha!